Chegando aí, hein, Didi Fernanda BR-163 Acredita, é hora de vencer Essa força vem dentro de vocês, hein Trazer mais uma mega produção, hein Em breve Na cidade de Nova Xamantina A mais nova Estação das estações Rádio Serra do Roncador 9.925 KHz Banda de ondas curtas Em breve, hein Mais uma mega produção, hein Do meu amigo Daniel Willian Diretamente da cidade de Nova Xamantina Metendo pressão aí Mas é no melhor do gospel, é um mix Vamos lá, campeão Canta comigo Você é campeão Vocês são todos vencedores Deus da asa pra vocês Faça o seu voo 9.925 KHz 9.925 KHz Banda de ondas curtas Em breve, hein Fica aí, sintonizar na estação Mais estações da cidade Mais uma mega produção Mais uma mega produção aí O DJ Fernando O DJ da BR-163 Juntamente aí com o Daniel Willian Fazendo toda a parte de segmento de som, de luz e iluminações Trazendo mais uma mega produção Vamos lá Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço Fernandinho Fernandinho Fazendo a festa com vocês Mais uma mega produção aí do DJ Fernando Em parceria aí com o meu amigo Daniel Willian Casa do Senhor é assim Em breve No ar Rádio Serra do Roncador É só sincronizar, né 9.925 KHz Banda De ondas curtas Só para os qualificados, né DJ Metendo pressão aí Mais uma mega produção aí Vamos tirar o pé do chão Ela tá chegando aí, hein Serra do Roncador A nova rádio Só para vocês ficarem sintonizados E curtirem o melhor do som Automotivo O melhor do sertanejo O melhor da música gospel online Vamos atingir aí Dos mil oitocentos quilômetros A forma de ondas Só para vocês ficarem curtindo aí Mais uma mega produção aí Diretamente da cidade de Nova Xavantina Com o crescimento aí do meu amigão do peito aí Daniel Willian O homem Que mais entende De rede social E metendo pressão aí Agora os caminhoneiros Agora vai poder Ficar sintonizados, né DJ Para todos os caminhoneiros Estão passando aí na BR Um, cinco, oito Mil oitocentos KM Vamos lá Vamos lá Hats Bandas Onda gordas É só sintonizar aí, né DJ No começo vai ser assim, ó Vai metendo pressão aí Vamos lá Vamos lá Quero ver todo mundo tirando o pé do chão Tiro o pé do seu Todo mundo cantando Vamos lá Aí depois a concorrência fica dizendo, né Uh, Jesus Sempre metendo pressão, hein Fazendo toda a parte de segmento De som De luzes Iluminações E para toda a família evangélica do nosso Brasil Mandando um alôzão aí Para toda a família evangélica da cidade também De chamantina, né Rapaziada aí da Sembrã de Deus Rapaz aí Todo mundo aí Da galera aí também Da Igreja Batista Nacional Da N NBN Pessoal também aí Da Deus é Amor Todos católicos também aí, né DJ Não importa a sua religião Seve metendo pressão aí Em breve aí É só sintonizar, hein 9.925 Kilohertz Bandas de onda curtas Trazendo e detonando pra vocês o melhor segmento aí Trazendo muito mais qualidade de primeira linha pra vocês aí Em breve aí É só ficar sintonizado, né Meu amigo Daniel William aí Trazendo mais uma mega produção aí Em breve pra vocês aí O homem é campeão, hein O homem é mais ou menos assim, ó Acredita Que tudo pode acontecer Quando você se torna um campeão Quero me troubando Vamos lá É hora de vencer Essa força Que vem dentro de você Você pode Até tocar os céus E crer Acredita Que você pode Chegar até lá Vamos lá Acredite Que nenhum de nós Já nasceu um jeito pra super-herói Como uma canção Como uma canção Trazendo mais um sucesso pra vocês Um especial de hoje aí pro meu amigo Daniel William Dos meus inimigos A partir de agora Vocês podem ficar sintonizados Na mais jovem rádio Da Serra do Roncador 9.925 E no Rex Bandas De ondas curtas Trazendo tudo que é parte de segmento de som Só pra você ficar curtindo Venha comigo Venha Venha comigo Que no caminho Te explico Tintim pro Tintim DJ Fernando Da BR-163 O único original Fazendo festa aí Diretamente da cidade Nova Chavantia Pra todo o Brasil Vamos lá Mandando um alô também Um beijão aí Pra todo mundo aí Do Vale do Araguaia Atingindo aí Mais de 1800km Mais de 1800km Né DJ Trazendo toda a parte de segmento E com qualidade de som Só pra vocês ficarem curtindo Em primeira mão Canta comigo Venha comigo Eu quero mais uma vez E agradecer meu amigo Daniel William Diretamente da cidade Nova Chavantia Trazendo mais um segmento aí Mais uma nova rádio No Vale do Araguaia Eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Né? Olha seu voo aí Você é campeão Você é o campeão Você é o vencedor Você é tudo E que a palavra de Deus Disse assim mais ou menos Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém vê um paz Se não for por mim Faça seu voo Vai de encontro Com a felicidade Deus estará com você Até o fim É só acreditar Rui Chegando aí Didi Fernanda BR 163 Acredita É hora de vencer Essa força vem dentro de vocês Trazendo mais uma mega produção Em breve Na cidade Nova Chavantia A mais nova Estação das estações Rádio Serra do Roncador 9.925 Kilohertz Banda de ondas curtas Em breve hein Mais uma mega produção aí Do meu amigo Daniel Willian Diretamente da cidade Nova Chavantia Vem lá